Gente, o pé do Marquinho voltou. Cheio de pele de novo. Vamos ver como é que tá. Falando em Deus. Acho que eu tenho que baixar mais isso aqui. Vou levantar mais na cadeia. Monitora o sono dele. Marquinho voltou. Hoje o pé do Marquinho tá limpo. A unha. Acabou a obra, né, Marquinha? Acabou a obra. Acabou a obra. Acabou a obra. Acabou. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Nasceu. Nossa senhora Vocês vão lá, não entrem do outro lado É mais perto e lá, perto da casa de vocês Não entrem do outro lado 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 Agora foi Saiu, nasceu Nasceu, o último Não entrem do outro lado O problema é o outro, né Marquinhos? Tá vivo ele? Pensando no bolo Agora não entrem do outro lado Agora tá quieto Essa hora aqui é dele, ele não fala mesmo não Fica tenso quando chega na vermelha Bom dia Sempre bate, né? Só se tu senta aí que tu tá com sono Na unha, né? Deve ser a unha Como que estamos? Tudo bem? Tudo bem? Não entrem do outro lado 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 Gente, a pé fica caindo no meu pão Cara, minha luminária tá fazendo muita falta Esse horáriozinho assim Fica escuro Por causa da sol tá indo embora, né? E cadê a luminária? Quebrou o pescoço Não diga que eu quebrei a perna Ô Tá amarrado a perna Não diga que eu quebrei o dedo Ela quebrou o pescoço, tadinha Nossa Antes ela tá com você Não é? Viu? Olha, eu tô esperando a peça dela chegar Tá amarrada Então ele cai no chão ali, quase quebra cerâmica Tô, tá com o custo e apertação antes de ficar mexendo Quer ficar sem o dedo? Não é Que chato pra caramba Dá vontade de... Que vai lá o dedo O que ele tá fazendo? Mexendo Viu? Vai mandar a Patrícia fazer curso de podologia que ela vai arrancar teu dedo fora Vai mais não Que chato Vai fazer massa para a perna Mas eu queria deixar essa tominha crescer aqui na lateral, mas olha como é que ela fica E ela quebra, né? Quebra O que foi que ela não cortou? É isso que eu vou cortar logo E aí, vocês estão indo para a academia? Tão voltando Tão voltando Tão voltando Tão fazendo aonde? Ah, na Smart Ah, no Guanabara? Tão gostando de lá? Tão gostando de lá? Ah, eu tô gostando Com certeza Eu acho que o melhor horário é tipo 3 horas da tarde, 4 horas É cheio agora Certo Tão gostando Assim, fica diferente Acho que acabou minha bateria Um passo a um, passo a dois A imagem deve mudar um pouquinho O importante é gravar a finalização para a galera Esse cantinho aqui é o karma dele É, porque esse unha dele quebra Esse unha dele quebra, tem um calo bem na... Bem aqui Um passo a passo 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 E é isso, gente A imagem mudou no finalzinho Que meu telefone descarregou Pegou meu telefone emprestado O final deu tudo certo E é isso, gente, gente... Abertura